A Abre Livros, a CBL e o SNEL convidam para o evento virtual Lei Brasileira de Inclusão e a Ampliação da Leitura. A transmissão acontecerá no dia 2 de dezembro, das 10h30 ao meio-dia, na página do Facebook da Câmara Brasileira do Livro. Para mediar a conversa sobre os cinco anos da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI e a Democratização do Acesso à Leitura, teremos Laurice Ricato, diretor editorial e especialista na produção de materiais didáticos. Os convidados são Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Fabiano de Moraes, procurador da República do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Felipe Rigoni, deputado federal e Nádia César Ianzer Rodrigues, coordenadora geral dos programas do livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC. A transmissão contará com tradução em libras. Não perca! Esperamos por você! Até lá! Tchau! 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 Tchau!